Script de King Legacy, calma aí, deixa eu contar, tem 1, 2, 3, 4 scripts, você literalmente não vai achar os 4 juntos num só, mano, e aqui no meu canal você vai achar, é isso mesmo, baixa aqui na descrição, se você baixar um, você vai conseguir todos os outros, então é literalmente você ir executando e vendo o que é melhor pra você, tá bom? Então você também não tem nenhum executor pra executar esses scripts aqui, né, ou é de PC ou de celular, não importa, aqui na descrição tem um estrutural dizendo você a como baixar esses executores, tá? Então é só você tá indo lá, baixou o seu executor, baixou aqui o script, tem alguns que não tem key, tem alguns que tem key, né, a maioria aqui tem key, mas é só você tá pegando bem rapidinho e executando aqui. Se você quiser um Robux também ou uma game vest barata, mano, entra aqui no meu Discord, ou se você tiver alguma dúvida, não sabe instalar, etc, mano, sou muito burro, entra lá que nós ajuda, belezinha? Na minha opinião eu vou tá fazendo aqui o top 4, né? Primeiro de todos, na minha opinião, era pra ser o Ark Hub, mas atualmente tá sendo o BT Project, porque o Ark Hub ele tá um pouco lagado, como vocês podem ver, tá um pouquinho travando isso por conta dele, né? Aí você só vem e liga o Alto Farm Level, que é o que eu tô farmando aqui, ou do BT Project, você vem aqui também na main e liga o Alto Farm com quest, sem quest, ou farmar os mobs perto, ele é bem mais completinho, eu achei. Infelizmente o único que não tem key aqui, se não me engano, é o Zee Hub, né? Ele é o piorzinho de todos. Aí em segundo fica o Ark Hub, em terceiro o Hyper Hub e em quarto o Zee Hub, belezinha? Todos tem Alto Farm Level, é só você vir aqui, ó, Alto Farm Level, Alto Farm Level, main, Alto Farm Quest, aqui no Hyper Hub, level, Alto Farm Level, pronto, ele vai farmar level. Tem como farmar mob específico, farmar boss também, se você quiser farmar algum boss, tá bom? Só você vir aqui, ó, Ride Boss, ou Farm, Auto Kill Boss, eu vou tá farmando aqui, por exemplo, o Season Fishman, liga o Kill Boss, pronto, teleporter pro boss. Aí você tem que configurar, né, em todos os scripts, você vem em Farm Settings, seleciona o tipo de farm, ou aqui no Zee Hub, você vem, ó, seleciona aqui o monstro que você vai farmar, a skill, a arma, e pronto. Ele vai farmar level pra você, ou o mob que você selecionou, o bicho, etc. É bem de boa também, tá bom? Se você não quiser farmar boss aqui, se você quiser farmar algum item, tem como também, é só você vir aqui no script, e você liga aqui, ó, Alto Farm Quest, infelizmente aqui no Arky Hub tá Premium, aqui no BT Project tem também, se você quiser vir, ó, main do script, tem aqui, ó, Quest Farm, tem como você farmar Big Mom pra você conseguir o item dela. Você pode vir aqui em Shop, e você pode comprar alguns itens, então vem aqui, ó, seleciona o monstro, e você liga aqui se você quer com quest ou não, aí ele vai farmar o monstro até farmar o item. Aqui no Arky Hub tem a tab de item, item 1 e item 2, aqui você farma o monstro que você quiser, eu vou tá selecionando aqui, ó, Sea King, Alto Sea Monster, pronto, ele vai farmar. Não tá spawnado, então ele não vai farmar, tá? Aí tem como você dar hop pra ficar trocando servidor até achar o item, tem Ghost Ship, tem monstro selecionado, tem aqui, ó, a fruta legendária, eu vou tá coletando baú também, ó, você liga aqui, Alto Collect Chest, ele coleta qualquer baú que tiver no servidor aí. Tem como farmar monstro selecionado, item 2 aqui, tem, se eu não me engano, é do Sea 2 ou do Sea 3, né? Aí você liga aqui, ele vai farmar, como aqui, mano, eu tô no primeiro, ele não vai farmar nenhum, né? Aqui no Zee Hub, no momento, mano, tem como você farmar só aqui alguns monstros, né? Kaido, Big Mom, Ghost Monster, tem aqui alguns outros mobs também, pra você tá farmando, tá? Mas, infelizmente, é só Alto Farm Quest aqui mesmo. Tem como farmar Raid também, que vocês estavam pedindo muito, né? Você vem aqui, ó, Raid, aí você vê se ele tá spawnado, se ele tiver, ele vai farmar o Expert Swordman. Como ele não tá, tá vermelhinho, né? Ele não vai farmar. Raid também tem aqui no BT Project, você seleciona a sua arma, configura as skills que você quiser usar e etc. Configura o humano, teleporta ela pra Raid, liga aqui, Alto Farm é um Monster, ele vai farmar literalmente todos os monstros. Agora, se você quiser farmar aqui, por exemplo, a Passive Tree, que, ó, ela tá spawnada aqui, você liga aqui, Alto Find, ele teleporta você pra ela, ó. Achou aqui, a árvore passiva, é só você clicar, falar com ela e eu já fui abençoado. Tem outros itens também, pra você farmar fruta, ó, vou tá coletando as frutas aqui, vamos ver se tem alguma. Coletou aqui, 3, 4, 5, um monte de fruta, fruta lixo mesmo, né? Aí você pode ligar o Out Store, que ele vai guardar todas as frutas que ele coletar, né? Bem de boa também, de você tá farmando fruta. Aqui no Micelanas do Hyper Hub também tem, ó, o Collected Fruits. E como vocês podem ver, fica aqui até o espizinho dela, belezinha? É isso, tá, rapaziada? Tem muito mais funções aqui, que vocês podem estar funcionando no script e usando. Você com sabedoria, fica com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!